Música Fala ai meus fosfofuzinhas, aqui quem fala e bem-vindos a mais um vídeo de Versus Pokémon Aquela série lá onde botamos dois pokémons para batalhar, para sabermos qual é o mais forte E o seguinte, o tema de hoje vai ser um pouco diferente, não vai ser em cima dos pokémons Vão ser em cima de itens, então hoje para batalhar a gente tem o time Latios, que é meu time E o time Latias, que é o time da Ju, mostra ai teu pokémon Ju O time Latias e o time Latios, Latios que é o meu, Latias que é o dela Então pega tua Latias ai e sai voando E o seguinte Ju, a gente tem no caso dois espaços, o espaço do lado esquerdo e o espaço do lado direito Que é no caso um espaço de cada, igual o lado esquerdo aqui fico eu Onde tem várias Lucky Blocks, que você pega várias Lucky Blocks Pixelmon E você tem que abrir todas elas e pegar todos os pokémons possíveis, entendeu? Sim Para montar seu time E no final você vai ter um time tipo de quatro pokémons e é isso ai Tá bom Então vamos lá no 3? Vamos E muito azar para você, que você pegue nenhum pokémon bom e tá valendo Ah, muito obrigada Que você pegue várias porquerias de pokémons E agora você estudou, eu até gaguei agora né mano, que lá vem né, tô até com um pouco de medo Você estudou Pixelmon né Ju? Eu estudei, eu tô melhor que antes, sei o Will Será que agora vai dar uma batalha meio sua? Será? Será? Será que agora você ganha pelo menos de mim? A gente, a gente tenta né Será? Será que agora vai? Sei não hein Tô, 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 não tô botando tanta fé ainda não, é beleza Vamos ver se vai ser um adversário a boa dessa vez Nossa, só peguei porcaria mano, eu peguei dois lendários fora isso e minha Lucky Block da sorte só veio um pokémon porcaria velho Jesus Cristo Olha aqui, não quer nem ser capturado o bichão Nossa senhora, que pouco, deixa eu colocar de dia aqui pelo amor de Deus Pronto Nossa, só pokémon porcaria, e você ai, já pegou alguma coisa boa pelo menos? Nada Nada? Nenhum pokémon bom? Não Nenhum lendário? Você tá abrindo essa aqui do Block normal ou da sorte? As normais, né? As normais Ah, você deixa a da sorte por último? Sim Aí Eu abro as da sorte primeiro, eu sou bem, eu sou bem apressado mesmo Eu gosto de ir logo de uma vez só, sabe? Precisa pra se ferrar, vamos se ferrar de uma vez só, né mano? Eu odeio isso de ficar tipo, esperando Eu prefiro me ferrar de uma vez só Nossa senhora, que isso? Nossa, eu peguei um victory ball enorme Caraca Jesus Cristo Nossa, âmparos Nossa, eu tô pegando porcaria, velho É pra comemorar que eu tô uma porcaria, né? Que eu tô gripado ainda, ó Tá vendo? Aí é tipo comemoração Junta, junta duas porcaria junto Porque eu só tô pegando um pokémon porcaria Dratos, nossa senhora, Drafton Tô vendo que eu vou tirar um contra-conce com vários pokémon porcaria O que que é isso aqui que vem? Ah! Veio nada na Lucky Block? Ai, eu só tô pegando azar, Ninê Sério, tá horrível o negócio Não veio nada na minha Lucky Block? Tá de brincadeira, velho Tá trulando muito pesado Não, não, não é possível Vem um poço aqui que não veio nada? Ih, você tá com azar? Eu tô com azar E eu tinha esquecido de dar o spawn e eu fui parar lá longe Jesus Cristo Você sempre tem que fazer uma noobista, né Ju? Senão não é você Onde eu tenho azar hoje? Lucky Block, Lucky Block não Lucky Block não Minério, 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 minério Ai, TNT Oh, Jesus Cristo Nossa Senhora Ah, meu Deus do céu Por que? Por que não veio minério, né? Tem que vir TNT, pô Por que eu tenho que ter azar? Só um pouquinho de sorte, só isso que eu precisava Só um pouquinho, bem mínimo, bem pouquinho de nada Nossa Tá vendo os pokémon tão nada a ver aqui Falta quantas pra você? Ah, algumas Tipo quantas? Tipo 20 20, ó Ainda falta 7 pra mim É, vai Pelo menos Ah, vai, por favor, sorte, vai Dessa vez sorte, pelo amor de Deus, vai Isso! Que que veio? Pera aí Veio nada Eu tive sorte, não veio nada Teve O que? Teve algumas minhas que também não vieram nada Ah, mano, que merda Eu tive sorte, não veio nada Apareceu ali que veio o doce raro aqui no meu E não veio nada Ah, tá trolando muito pesado, velho Nossa, o mod trolou muito pesado agora Ah, que bosta, velho Eu queria tanto ter pegado meus doce raro Era pra eu ter pego um monte de doce raro agora Ah, deixa eu subir aqui de volta Nossa, falta 4 luck blocks Tem luck block que não tá vindo nada Nada Uma estrela do nether Na última luck block foi uma estrela do nether, é legal Ah, Jesus Cristo Depois que eu abro todas E uma estrela do nether que pode deixar da sorte Beleza Já abri todas, já Eu também poderia ter pego meus minérios Eu tô acabando É, eu poderia ter pego meus minérios Eu poderia ter transformado nas luck blocks e luck blocks da sorte Só que eu acho que não compensa Eu prefiro gastar minério em outra coisa Nossa, mano, eu tô muito gripado, Ju, tá percebendo isso? Eu tô Nossa, que horror, velho Ó, já terminei de abrir todos os meus luck blocks Tô indo lá pro meio, lá pro final Vou escolher meu time de 4 4 pokémons Antes eu vou fazer minhas trocas aqui, né Porque Ah, eu sou um homem de negócios Cadê? Cadê as minérios? Aqui Isso, era disso que eu precisava Era disso que eu falava Era disso aqui que eu tava falando Quando eu falo em gastar minério É nisso aqui que eu tô falando Deixa eu ver aqui Comprar uma dessa Comprar um desse que eu vou precisar Comprar dois que eu vou precisar de dois E o resto eu vou comprar tudo isso aqui Pronto Já era Agora é só colocar um PC aqui no meio Eu tô te esperando pra tirar o... Não o PVP, né? Mas sim a batalha, o duelo final Tá bom Já falta a conta pra você mesmo? Agora... É que eu sempre pego aquilo, né? Look block Mais look block Só porque eu abri uma É, então você tá com sorte, ué Você pegar mais look block É, vem look block É, vem look block Dentro da look block toda vez Mas é tipo, look block normal Ou look block Da... Do pixelmon Normal Que a normal nem compensa você abrir, né? Sabe disso É, sim Eu tô... Eu tô acabando a de pixelmon É então, a normal... Pra não ficar muita... A normal nem compensa... Nossa, esse pokémon aqui é muito forte, ué Agora que eu lembrei Deixa eu ver Deixa eu ver se ele tá com um ataque bom Hum... Tá com Endor Nossa, Endor é muito forte Agora a questão Se eu pego ele ou se eu pego o outro Nossa, eu tô muito confuso agora qual pokémon pra pegar, véi Meu Deus, eu tô muito confuso, véi O que? A gente precisa de 4 pokémons, né? Aham Eu tô muito confuso do quarto Ah, tá Eu vou pegar esse aqui, esse aqui vai ser o meu quarto Nossa, pode ser uma decisão muito bosta Mas eu tô confuso, dane-se Vai ser esse aqui mesmo Tô confuso É, eu tô confuso, véi Porque eu vi o outro, o outro é forte Só que... Ah, eu não sei, véi Isso aqui... Ah, eu não sei explicar Tipo... Os dois são fortes Mas só que esse aqui tem um ataque que mata no hit só E é bom também, ó Vai ele Preciso... Tô com 3 bons aqui que eu tava vendo Agora eu preciso escolher Outro Pra capturar Eu já tô com o meu time já É que assim, os pokémons que eu acabei pegando são meio... De level baixo, sabe? Shhh Eu peguei tipo 2 lendários Que eu peguei o Mew e o Articulo e peguei um outro pokémon aqui E o Mew é uma bosta Eu só tô com um pokémon level... Eu só consegui level 48, 52 Deixa eu ver esse Mew aqui Eu acho que ele tá com movimento... Nossa... É, ele tá com os ataques bons pelo menos Mas ele tá com... Mas ele é uma merda, Jesus Cristo Level 53, meu amor Pronto, tô preparado já Já terminou tudo aí, já? Hum... Não, falta... Tô capturando aqui o melhorzinho Tá capturando o que? Isso aqui? É, não É porque, ó... Level 36 Eu já peguei 4 Eu já peguei 4 Foram os que sobraram Nossa, esses pokémon aqui servem pra nada É muito fraco Então, eu peguei os 4 melhorzinhos Que tipo, é... Assim, level 58 58, sabe? Porque os outros... É 44 Entendi Entendi Não tive sorte Entendi, viu? Não, nada não Pode continuar tendo azar Entendi Deixa eu só ver outro negócio aqui É, entendi O que que você tá fazendo? Eu já acabei Já acabou? Vamos lá então? Uhum Pode ir, tá preparada? Terminou tudo aí já? Sim Certeza? Tô com 4 pokémons Não precisa nem ter Certeza? Acho que sim Então tá bom Dá healer nos seus pokémons aqui É, vamos lá Deixa eu dar healer nos meus pokémons aqui Dá healer nos seus pokémons também Uhum Tá ocupado? Espera assim É, tá ocupado, tem que esperar aí Vai lá, dá healer nos seus pokémons aí Tá Vamos lá Vamos lá então, 3 Vamos Pronto Tá preparado já pra perder? Olha Eu não vou falar que eu vou perder dessa vez, viu Ine? A gente tem que ser confiante, né? Vai Vamos lá Cola aí, vai 1 Ah, é mesmo? A gente esqueceu de algo Nossa, a gente esqueceu de uma coisa O que? A gente esqueceu de uma coisa Uma coisa muito importante Que o mapmaker pôs no mapa O que? Volta, volta tudo, volta tudo, volta tudo Volta tudo A gente esqueceu do item mais importante, velho O que? Tá dentro do baú aqui no início do mapa Ah Nossa, quase que eu esqueço disso Se eu não falo, eu ia esquecer Aqui Nossa senhora, é o item do látios, velho Caraca, é o item especial Aqueles baús? Aqueles baús? É, item soldown, né? Aqui, ó Vem cá Eu tô indo Eu tinha visto Aqui, ó Olha É o item especial do látios e da látias É justo, tipo É justo deles, entendeu? Ah, sim O mod é só pra eles esse item Não serve pra outro pokémon Muito louco, velho E aí, agora a gente pode ir Acho que sim Deixa eu dar tp em você aqui, né? Acho que sim Tá bom Pronto Tô aqui Vai, vamos lá então? Vou lá Sim, vamos Vai 1, 2, 3 e... Valendo Cadê você? Aí, vai É, já começou bem A pelona, né? Eu comecei com o pokémon level fraco Já começou com a látios Beleza O que eu posso fazer aqui? Usar um mega punch Nossa Desmaiou meu mil, velho Que horror Tá bem, meu Pokémon level 53 Foi contra o pokémon level 346, velho É, esse é 346 Aqueles últimos lá eram 200, né? É, agora você vai fácil ir embora Tchau Ah, não Caraca, não morreu? Como assim? Ah, agora morre Pronto Ah, morri Agora você não mata esse meu pokémon nem ferrando, mano Ainda mais Os pokémons que eu tenho agora Ah, ainda mais porque eu tô com item especial Você não mata eu nem ferrando, mano Eu vou matar você com qualquer tipo de ataque Deu nem tempo Nossa senhora Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Eu vou até trocar de pokémon, tá? Vai ficar sem graça aí Sabe? Hum Vai ficar muito fácil, gente Deixa eu ver isso aqui Não serve pra nada Vai ficar muito fácil de matar você Eu devia ter deixado o meu bom por último É, eu vou usar meu Mamoswine Que isso? Peraí Se pegar a mata não tapa só Então vai, pega, por favor, pega Não, 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 não Não pegou Não pegou Nem o meu Vai, pega, 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 pega Não pegou Ah, eu vou usar o ataque em você, vai O meu também não tá pegando É, porque eu tô me protegendo É, porque eu tô me protegendo Ah, que legal você Eu vou usar Blizzard mesmo Ah, quase acabou com a minha vida toda Você tá se protegendo Não, não tô mais, né? Não? Ah, você tava Agora você me matou Não deu tempo Nossa, eu quero muito te matar num hit só, velho Que isso? Ai, que botão feio O Stelix Ele é bom? É, mais ou menos É, ele leva 58 Era o melhorzinho que tava lá Pega, 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 pega Ah, não pegou Caraca Eu também não, você tá se protegendo É, que quando eu usei esse meu ataque e não te acerto, eu me protejo, entendeu? Sim Nossa senhora, vai, 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 vai Ah, tava de brincadeira Ah, vou te matar com o meu articulo Eu tô com dó de usar meu látios Não, 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 não Não, agora eu vou O quê? Eu tô com dó de usar meu látios em cima de você, velho Eu ouvi só o barulho de portão agora Tuf, tuf Eita, até sumiu, Ju? Oi, tô aqui Ah, tá, sei que você já deu uma sumida Ouvi o maior barulho de porta Tuf, tuf, eu falei Ah, meu irmão Olha a mãe dela entrando no quarto Irmão? Ah, você tem irmão Você vai ver esse irmão, não? Tá o Windy Nossa senhora, mas que porcaria, velho Tá tendo difícil de matar essa bosta É, boa a tua reação, você Ah, 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 ah É muito bom Ah, tá de brincadeira É boa a tua reação, tá nada Você é bem treinadora mesmo Você mandou ah, 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 ah Agora você vai pro saco Não adianta nem você tentar me bater Ah, não, não Vou tentar usar esse poder de novo Tchau Ah, não, deu nem tempo de eu clicar Já era, ganhei Ah, ah, ah É, Ju, você quase ganhou, velho Ah, mas eu vi bem hoje É, você foi melhor Você levou 3 pokémons meu, velho Você levou 3 pokémons meu Sobrou só o Latios Eu só ganhei por causa do Latios E do meu item especial que eu tive Eu tivesse deixado o meu por último É Se você tivesse deixado o seu level 300 por último Talvez você poderia ter ganhado, velho Nossa, ainda bem que você não deixou Ainda bem que você não deixou Ainda bem que você não deixou E ainda bem que você não bobo Você prestou atenção em tudo Mas sabe uma coisa que você não prestou atenção? Ah Que o pessoal deve estar comentando Você lembra que você pegou um monte de poço? Sim Você não minerou nenhum deles Hum Eu minerei todos os meus Aí eu peguei ferro e troquei ferro por doce raro E eu ainda tinha um revive ainda Eu tinha dois revives Eu poderia reviver dois pokémons meus E tinha uma poção de vida máxima Pra encher o máximo da vida do meu pokémon Então eu tinha uma estratégia toda Sim, o pessoal deve ter percebido É que eu fiquei mais preocupada nos pokémons Porque só tava vindo coisa ruim, sabe? Eu falei, ah Tem que prestar atenção em tudo, velho Tem que prestar atenção nos minérios e tudo Mas você quase ganhou dessa vez Parabéns, hein Tá melhorando Tá melhorando Tá melhorando Tem que evoluir, né? Tá melhorando Tá melhorando um pouquinho, né? Fazer o que? Quem sabe Quem sabe algum dia você ganhe de mim, né? Eu tenho esperança agora Depois de hoje Quem sabe algum dia você quebra esse tabu E alguém... Você ganhe de mim Quem sabe algum dia alguém ganhe, né? Mas é isso aí Até o próximo vídeo Caso tenha gostado Se você gostou de me ajudar muito Não esquece de comentar algo Esses aqui foram os itens especiais Do Latios e da Latias Como vocês viram Do Latios e da Latias, né? Como vocês viram Aumentou muito o poder deles O meu Latios ficou muito forte aqui, mano O meu Latios Olha o ataque dele tá em 822, véi E esse poder aqui Que é o Soldel Que é o negócio dele É muito da hora Pois é, até o próximo vídeo Caso tenha gostado Se gostei que me ajudou muito E não esquece de comentar Olha todos os comentários Falou, tchau, fui, tchau Tchau, tchau, tchau